Vão saindo aqui e vão trabalhar vendendo alumínio e é o dinheiro que faz triunfo se desenvolver. O governador Ricardo Coutinho entregou na última sexta-feira à população do município de Triunfo a restauração da PB395. Ao todo, foram entregues 22 quilômetros de estrada, beneficiando mais de 27 mil pessoas no investimento de quase 3 milhões de reais. Durante a solenidade de entrega da obra, o governador Ricardo Coutinho ressaltou que vai dar todo o apoio ao comércio de alumínio de Triunfo, que vem se destacando como uma grande fonte de renda daquela população. O Triunfo é uma cidade que hoje nós estamos coroando com a entrega, com a inauguração da estrada que liga Triunfo até São João do Rio do Peixe. É uma estrada importante e que da última vez que eu estive aqui, eu pude perceber a dificuldade e a destruição que essa estrada estava. Então fizemos um investimento de 3 milhões em recursos próprios, anunciei no orçamento democrático do ano passado em Cajazeiras e um ano depois estamos aqui todo mundo para poder inaugurar, entregar esta obra, que é essencial porque a estrada ela integra, ela dinamiza a economia. Aqui, por exemplo, nós queremos incentivar um polo de alumínio, confecção de panelas, que é importante. Então nós queremos que tudo isso simbolize uma relação de uma gestão que pensa no macro, mas também pensa no micro. O prefeito de Triunfo, Damísio Mangueira, agradeceu a nova estrada em nome da população e afirmou que Ricardo Coutinho é um governante que não faz promessas. E posso dizer aqui em alto e bom som, sem temer a nada, de que não tinha encontrado até hoje nenhum parceiro no governo do estado que tivesse a sua altura e a sua visão de trabalho. Logo após visitar a cidade de Triunfo, o governador voltou a Cajazeiras e por meio do projeto Acolher, entregou a reforma do refeitório do Lá dos Idosos, o reencontro, que abriga 12 idosos, na faixa etária entre 85 e 98 anos. Logo em seguida, ele entregou a reforma da lavanderia e dos equipamentos do abrigo dos idosos Lucas Orde, que abriga cerca de 20 idosos, também em Cajazeiras.